Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal TV Super Ideias um canal onde você encontra várias ideias para você aproveitar do seu dia a dia você que está com aquela dúvida, aquela falta de criatividade, aqui você vai encontrar e no vídeo de hoje trouxemos lindas ideias de jardim vertical para você que está precisando dar uma organizada no seu jardim, na sua área não tem onde colocar suas plantas, os jardins verticais ou jardins suspensos como são chamados, é uma ótima opção para quem tem pouco espaço e quer aproveitar aí e deixar o ambiente mais bonito e você pode estar fazendo também com madeiras recicladas, com pallets pode estar utilizando aquele resto de madeira que sobrou de alguma construção e não é tão difícil de estar fazendo você pode fazer também com poucas ferramentas, sem sair de casa e quem sabe até gerar uma renda extra aí para complementar no seu dia a dia e até para passar o tempo pode ser uma ótima opção de lazer para você passar o tempo aí criando ideias assim de jardins verticais que possam estar agregando valor para outras pessoas então acompanhe com a gente pessoal até o final que vocês vão estar conferindo lindas ideias ideias exclusivas que estão espalhadas aí pela internet e que nós compilamos aqui as melhores e mais bonitas para você não ter o trabalho de estar procurando então esse é o nosso intuito aqui do nosso canal de estar reunindo as imagens e ideias para que você encontre tudo num lugar só então deixe seu comentário, o que você achou do vídeo mande seu feedback para nós para a gente estar sempre melhorando nosso conteúdo aqui no TV Super Ideias e aí você vai acompanhando vejam só quantas peças bonitas que você pode estar fazendo pode estar te dando aquela luz, aquela iluminada na sua decoração da sua casa então aproveite até o fim deixe seu comentário você que não é inscrito, aproveite aproveite e se inscreva que você vai estar recebendo muito mais vídeos como esse com bastante ideia, bastante sugestão para você estar aplicando aí no seu dia a dia você que gosta de mexer com artesanato você que gosta de estar trabalhando com marcenaria com madeiras, com artigos de decoração então fica aí a dica e até o próximo vídeo pessoal e até o próximo vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.